Eu vou ver o Nobru jogar, é pai, eu acho que é o Nobru mesmo em si! É isso! Ah, mas não é preciso não! Será que é o Nobru, man? É isso! Não! Não pegava nem a bala! O cara não viu nem a bala! Ah, não tiro, viado! O cara não viu nem a bala, viado! Ah não, mantém base não, viado! Triple kill! Caralho, coisão! Ele tá no Youtube? Ah, tomeiado, tomeiado! Ih, man, relaxa, eu nobru, papai, eu nobru!